Pra você aí do outro lado da tela, ou no carro, no corre do dia a dia, que achava que zelo, respeito e atitude ali de proteger e valorizar o dinheiro público era coisa fora de moda, era coisa de partido novo, vem aí uma história do Paraná, dando um exemplo, indo contra a corrente dessa gastança pornográfica que a gente vê vindo de Brasília, de cuidado com os cofres de uma prefeitura. Os vereadores de Apuracana estavam legislando em causa própria, com um projeto que aumentava os próprios salários, mas uma ação civil conseguiu atrapalhar os planos. Vamos entender melhor esse caso, essa história, com o Daniel Ribas, ele que é advogado do ativista Guilherme Livotti, que conseguiu barrar o aumento. Que história é essa? Há esperança ainda pra um mínimo de vergonha na cara pros nossos representantes Brasil afora? Bom dia. Bom dia, André Marinho, prazer estar falando com você, em nome de quem cumprimento os demais apresentadores, os ouvintes e telespectadores. Realmente, temos um movimento jurídico nos últimos anos, nos últimos meses, e temos conseguido barrar várias regalias, vários privilégios que os políticos concebem a si próprios, né? E no caso de Apuracana, foi exatamente isso. Eles vieram desde 2022 aprovando leis que beneficiavam a si próprios, aprovando leis que majoravam os seus subsídios, a primeira em 2022, 9,94%, depois em 2023, mais 5,93%, e essa de 2024, de 3,71%. Ingressamos com uma ação popular, em nome do cidadão apucaranense Guilherme Livotti, que me procurou, e conseguimos agora barrar liminarmente o último aumento de 2024. A ação prossegue pra fazer a análise dos dois outros aumentos de 2023 e 2022, podendo, ao final, condenar os vereadores a ressarcirem os cofres públicos. A gente estima que o prejuízo ao erário passa de R$ 150 mil. Que não é pouca coisa, especialmente pro município aí, que deve ter um orçamento um pouco mais limitado. Quer comentar, Palu? Não, é uma vergonha. Eu me sinto envergonhado de ver esse tipo de situação aqui na Câmara de Vereadores. Eu votava sempre contra, procuro manter a coerência, nunca fiquei ouvindo o partido político, porque, na maioria das vezes, o político já ganha muito bem, já tenha suas verbas de gabinete pra você ter o seu pessoal trabalhando, mas a sanha por ter mais, 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 parece que não tem fim, né, doutor? Exatamente, Palombo. Além do salário, que não é um salário ruim, nós sabemos que a classe política está entre as mais favorecidas do país, eles têm outros benefícios e regalias. Eu classifico dessa forma, né, tal como a verba indenizatória, enfim, outras despesas ali que a própria casa de as diárias, né, de deslocamento. E isso aí nós temos combatido ao longo do Brasil. Foi um trabalho que começou aqui no Mato Grosso do Sul, eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul, aqui eu barrei a verba indenizatória dos vereadores, que é algo que, além do salário, às vezes as pessoas não entendem, né, o que é essa verba indenizatória? Primeiro, no conceito jurídico, indenização é quando você causa um mal a outra pessoa, né? Tá lá, aquele que causar mal a outra aí fica obrigado a indenizar. Então, eu nunca aceitei isso, da gente ter que indenizar os políticos por votar neles, ou seja, votar neles, nós estamos causando um mal passível de indenização. Enfim, barrei a verba indenizatória aqui, barrei o pagamento de férias para os vereadores aqui em Dourados, barrei o aumento do prefeito, e aí esse trabalho formiguinha, hoje, tomou uma proporção que nós estamos a nível nacional, em Apucarana, João Pessoa, outros municípios do Brasil todo. Inclusive, estar hoje no Morning Show é o ápice, digamos, desse movimento contrário aos benefícios, às regalias e aos privilégios políticos, né? Que já é uma classe muito favorecida, em detrimento da população que é quem paga o salário, quem paga a diária, quem paga a verba indenizatória deles. É, Daniel, é difícil. O brasileiro tão humilhado por tanto tempo, acho que perdeu a capacidade de se indignar em grande parte. E não dá para culpar essa vasta maioria de brasileiros que depois se revoltar estão vendo aí, de forma totalmente despudorada, com os sorrisos cínicos dos políticos estampados nas manchetes, nas fotos, inundando as nossas redes sociais, com essa orgia fisiológica que acontece não só em Brasília, mas em câmaras de vereadores e casas legislativas do Oiapoque e Oxuí. Mas o exemplo arrasta, meu irmão. O exemplo arrasta e isso aí tem que ser divulgado e é o mínimo que a gente está fazendo. Vou trazer o Mano Ferreira aqui para também fazer um complemento. Parabéns, Daniel. Parabéns também para o Guilherme Livotti, que inclusive nos alegra por ser líderes livres. Estão fazendo um belo trabalho aí de fiscalização do poder público. A minha pergunta, Daniel, é qual foi o caso mais absurdo de privilégio que você já atuou? E também qual a esperança de fazer com que esse caso de Apucarana, que por enquanto está com a decisão liminar, seja mantido na justiça para que o pagador de imposto não tenha que arcar com mais essa conta? Olha, eu entendo que justamente esses aumentos de subsídios muitas vezes são absurdos. No caso de Dourados, o aumento foi de 64%. Só para vocês terem uma ideia. Mas eu acredito que os casos que eu mais... Em se tratando de benefícios, de regalias, é essa verba indenizatória. Porque ela foge de qualquer padrão. O vereador ir na churrascaria, pegar a nota fiscal da churrascaria, do refrigerante, enquanto a população passa fome, ele vai lá e apresenta, justificando que aquilo ali é uma despesa para o exercício do mandato. O vereador trocar os pneus do carro para o exercício do mandato, trocar os amortes... É escolhambar com a cara da população que não tem o transporte público de qualidade, não tem muitas vezes alimento na mesa, não tem o remédio lá no posto de saúde. E isso é como o Marinho falou, do Iapoque ao Chuí. Então, são casos e mais casos, nós já conseguimos barrar licitações fraudulentas, barrar aumento de imposto. E isso vem gerando uma onda que eu acredito que nós vamos fortalecer esse questionamento. O que eu acho interessante nessas situações é um cidadão, como você mencionou, um jovem, o Guilherme Livotti, ser questionador. Os políticos, eles são nossos funcionários. Nós temos o dever e a obrigação de questioná-los, inclusive para demití-los. Então, a população está criando essa conscientização de que político não é Deus. Pelo contrário, político é nosso funcionário. Então, nós temos a atitude de um cidadão que busca questionar isso. O Poder Judiciário, que num primeiro momento, de forma bastante cautelosa, suspende apenas o último aumento. Mas o entendimento do STF é esse. A não ser que o STF mude esse entendimento. Mas, pelo contexto jurídico que nós acompanhamos, o entendimento do STF vai se manter o mesmo. que os subsídios de vereador, prefeito, vice-prefeito, secretários, tem que ser fixado numa legislatura para a subsequente. Por quê? Porque você não vai estar beneficiando a si próprio. E, justamente, os políticos foram eleitos para beneficiar a população, para representar a população, os interesses da população, e não representar os próprios interesses. É, meu amigo, ainda há decência nesse país. Podem acreditar. Antes da gente se despedir, Daniel, vou trazer aqui o nosso Felipe Monteiro para te fazer uma pergunta. Daniel, bom dia. Parabéns aí pela iniciativa. Eu queria saber o seguinte. A gente sabe que a independência dos poderes traz também a ideia de que a Câmara é responsável por fazer o seu próprio orçamento. e aumento de salário tem que ser feito por meio de lei. Qual foi o argumento que você utilizou para convencer a justiça de que esse aumento seria ilegal? Bom dia. O argumento é o do princípio da anterioridade. O artigo 29, inciso VI da Constituição Federal, ele fala justamente dessa forma. Os subsídios serão fixados de uma legislatura para a subsequente. Acontece que a classe política é muito criativa, né? Então, provavelmente, algum político lá, sem ter muito o que fazer, falou, bom, a lei, a Constituição fala fixar. E se a gente utilizar a expressão reajustar, recompor, revisar, nossa senhora, deu certo no município X, e aí, ao mesmo tempo que a classe política é muito criativa, ela também é muito copiona. Provavelmente, eles pegaram um projeto de lei num município que deu certo, que ninguém questionou, e passou o Ctrl-C, Ctrl-V para inúmeros municípios. E esse movimento foi muito elevado da pandemia para cá, de 2020 para cá. Então, eles passaram a utilizar essa expressão, revisão, reajuste, mas o argumento foi justamente esse aí. A Constituição, quando ela fala fixação, ela está estipulando que o subsídio, o salário do vereador, da classe política, ele tem que se manter inalterado durante uma legislatura. Justamente para evitar, para não, primeiro, não contrariar a Constituição. Se você contraria a Constituição, esse aumento, ele é ilegal. Por que que ele é ilegal? Porque ele passa a beneficiar os próprios legisladores. E aí, ele se torna imoral. Por ser um pagamento ilegal, contraria da Constituição, imoral, beneficiando os próprios vereadores, ele se torna um ato que causa prejuízo ao erário. Foram esses os argumentos. Com base, inclusive, em jurisprudências de vários tribunais e do próprio STF. Daniel Rivas, antes da gente se despedir, nosso delegado Palumbo pediu a palavra aqui, que é comentar, para ver se talvez essa ação, bem-sucedida em Araucário, pode virar moda, né? Pode pegar na veia e virar exemplo Brasilzão afora. Exatamente. Queria saber se o senhor vai expandir pelo Brasil afora. Eu sei que é difícil, porque às vezes não tem braço, né? Mas a gente vê verdadeiros absurdos. Por exemplo, o deputado querer colocar a gasolina no helicóptero, no avião. Viagens para tudo quanto é canto do mundo. Pago com o dinheiro do contribuinte. Eu já recebi pelo menos umas cinco ofertas para viajar para fora do país. Falei, não vou. A minha base é São Paulo. Eu não tenho nada que fazer lá fora. E é um desperdício de dinheiro público que parece que não tem fim, doutor. Olha, nós já estamos expandindo, né? O que eu comento é que eu preciso muito que as pessoas, o munícipe, como o Guilherme Livotti fez em Apucarana, quem mora lá em alguma cidade do Rio Grande do Sul, quem mora em outra cidade de São Paulo, enfim, que esse munícipe busque, primeiro ele questionar, né? E aí, claro, nós ficamos à disposição de expandir isso aí. Como eu disse, a própria população está vendo que ela pode questionar os políticos, ao contrário do que eles pensavam anteriormente, que o político podia tudo. Então, do nosso interesse, né? Enquanto cidadão, enquanto eleitor, enquanto brasileiro, nós queremos expandir, sim, não só para barrar aumento de salário de prefeito, de vereador, mas para criar a conscientização política de que o cidadão pode e deve questionar os atos dos seus representantes. Esse foi Daniel Rivers. Obrigado demais pela sua presença aqui no Morning Show. Espero aí que vários representantes, homens públicos aí, Brasilzão afora, possam ter ouvido esse papo e talvez pautarem-se aí pelo seu exemplo de retidão, correção e, acima de tudo, respeito ao nosso bolso. É isso aí. Obrigado, querido. A gente segue em frente. Obrigado a vocês. Até mais. Tchau, tchau.